E aí galerinha Tanto tempo né sem gravar vídeo Gravava Mas quando eu ia editar o vídeo Não enviava Daí agora eu tô mandando Acho que nem Acho que não Tô com duas semanas que eu não mando vídeo Duas, três, não sei Não sei se tiver Não escutado muito minha voz É que eu tô De garganta, tô com grita Tá fodida com o negócio Então vou gravar aqui E ver se esse vídeo Não dá Porque eu não fui pra escola Eu estou ruim Daí por isso É o alvo da minha prima Da minha prima Que ela tá lindo Que ela tá com dor de garganta Com dor de barriga Daí o alvo inteiro Quase Eu completei pra ela Tá Tá saindo a folha Eu só não completei E as victorias da figurinha não estavam aqui Mas por isso que não completei Tem mais um pouco na casa dela E vocês vão ouvir esse barulho Na minha avó com vocês Eu vou gravar aqui Vamos ver quanto que tá O tempo Peraí Vamos ver o tempo E quem estuda na Alzira conhece eu Se ver Isso é difícil da tarde Que veio Nossa, está 30 graus Em Arapongas Está alisado a 1 e 13 Está 30 graus É É Estão Tentos No Guedes Espera Eu vou mostrar o áudio da minha prima Eu vou mostrar o áudio da minha prima Eu vou mostrar o áudio da minha prima Que vem Opa Tá Não Pode Podem ver Aqui Está Não Ó Falta Falca O To É A onze e a doze. A dezessete. E oito. Dois. Dezessete a trinta. A trinta e seis. Ó, eu quero isso aqui arrumado. E agora? Já vou falando. A segunda-feira. Já vou. Então, a trinta e seis. Eu só vou falar. A figurinha que tá faltando. Porque senão vai demorar muito. A quarenta e oito. A cinquenta e um. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Cinquenta e um. Sessenta e três. Sessenta e cinco. A setenta e três. Senta ali, calma. Setenta e três. Oitenta e cinco. Noventa e um. Noventa e nove. Noventa e nove. Cento e dezenove. Cento e vinte e seis. Cento e vinte e sete. E só. Ó. E tem letra também. Falta a letra L. Eu acho que só L. Esse sapato aqui faz um tempinho que eu comprei. Eu acho que foi no... Comecei do ano. Eu acho que não. Foi no começo do ano não. Foi lá em janeiro. Lá pros dias dez. Por aí. Por aí. Tô camisinha de São Paulo aqui, mas eu não trouxe pro São Paulo aqui. Tô com o Flamengo. Tão aqui no sap. Tô com o Flamengo. Tô com o Flamengo. Antes desse vídeo aqui, eu tinha gravado mais uns 6 vídeos antes, tentando postar, tentando postar. E se esse aqui não sair também, eu não tenho culpa. Porque eu não tava dando pra não postar. O que que eu mostro? Aí meu Twitter é... Arroba Matheus. Se procuram lá. E no Twitter, no Skype, eu tenho que fazer outro caminho. Instagram. Não, Instagram. Esqueci qual que é o meu. Esqueci. Mas talvez qualquer outro vídeo eu deixo na descrição. Tá, moça. Ah, minha prima que fã, que fã da dona. Deitada aqui. Ó, ó. Que desenho bosta que eu tô assistindo. Sua resposta foi perfeita, Zika. Parabéns. Nem sei o nome desse aí. Olha. Tá gostinho. Olha, cadê aquela figurinha? Pega ali pra mim. Pra me mostrar. Pra eles. As repetidas. Tudo. As repetidas. As é... Respe... Repetida. Não, dá tudo. Pega mais. Um monte de repetidas, pessoal. Mais um pouco que tá ali no chão. Que ela deixou no chão. Ó. É a letra J. O batão. O batão. Eu já pulei... Essas duas Essas Essas três Eu tô com a dor de garganta Porque eu não posso falar muito Não aperto minha voz Ontem eu fui jogar bola Ontem eu fui pra escola Ontem eu não tava Olha o tanto Eu acho que tem mais em limar de sofá Se tiver no outro vídeo eu mostro Pra quem tem Xbox Meu PC é Mateus Mateus Milk Vicks Tá, cês procuram Mateus Henrique Dutra Eu mudei Daí não pode mudar Meu nome verdadeiro Porque Eles Que que eu posso dizer pra vocês Eles não deixam mudar Antes de 60 dias Então Procuram o Mateus Milk Vicks Adicionam aí, olá Amigos Pra nós aí, né Basta aí, comenta lá Daí O que que eu posso fazer Eu Qualquer dia que eu Traz o meu Xbox aqui Eu vou gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo pra vocês E posto Beleza Galinha Dá like Pra mim divulgar o vídeo Pra melhorar a divulgação Dá gostei também Se inscreva aí no canal Pra Mandar mais vídeos pra vocês E a Isabela, né Não tem Aquele dia O último vídeo Não Penúltimo, né Falando que ela já ia embora E ela foi mesmo Eu acho que só no fim do ano Que ela volta Ou no meio do ano Não sei E agora, né A escola dela tá indo de greve Até quando voltar Vai ter que estudar Segunda, quarta Segunda, terça Quarta, quinta Sexta Sábado No domingo Eu não sei Se vai ter que estudar Então, pessoal Dá like Pra melhorar a divulgação Do vídeo Dá gostei Se inscreva aí no canal Pra, né Sexta Pra aí Pra divulgar o vídeo Pra nós Ter mais inscritos Porque eu acho Que só tem Três, quatro Não sei, tá Falou, Pedro Aninho Tchau pra vocês Até depois Ou até amanhã Tchau 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 總 Tchau Tchau Tchau